Adivinha um jogador de futebol pela sua versão de Lego? Serão 26 desafios para testar a sua mente. Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Fala pessoal! Você está no canal, Pai do Quiz. Aqui a diversão é garantida. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para não perder nenhum conteúdo divertido como este aqui. Deixe o seu like no vídeo. Já vamos começar. Espero que você esteja preparado. Número 1 Que jogador é esse aí? A opção correta é... Número 2 Que jogador é esse aí? A opção correta é... Número 3 Que jogador é esse aí? A opção correta é... Número 4 Que jogador é esse aí? A opção correta é... Número 5 Que jogador é esse aí? A opção correta é... Número 5 Número 6 Que jogador é esse aí? 3 Número 6 Que jogador é esse aí? A opção correta é... Número 7 Número 7 Que jogador é esse aí? A opção correta é Número 8 Que jogador é esse aí? A opção correta é Número 9 Que jogador é esse aí? A opção correta é Desafio Supremo Número 10 Que jogador é esse aí? A opção correta é Número 11 Que jogador é esse aí? A opção correta é Número 12 Que jogador é esse aí? A opção correta é Número 13 Que jogador é esse aí? A opção correta é Número 14 Que jogador é esse aí? A opção correta é Número 15 Que jogador é esse aí? Número 15 A opção correta é Desafio Supremo Número 16 Que jogador é esse aí? Número 16 A opção correta é Número 17 Número 17 Que jogador é esse aí? A opção correta é Número 18 Que jogador é esse aí? Número 17 A opção correta é Número 19 Que jogador é esse aí? A opção correta é Número 20 Que jogador é esse aí? Que jogador é esse aí? A opção correta é Número 21 Que jogador é esse aí? Número 21 Número 21 A opção correta é Número 22 Número 22 Que jogador é esse aí? A opção correta é Número 23 Número 23 Que jogador é esse aí? Número 23 Que jogador é esse aí? A opção correta é Número 24 Que jogador é esse aí? Número 23 Número 26 Número 26 Que jogador é esse aí? A opção correta é... Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo, temos outros super legais também. Tchau, tchau.